Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo, Peter Schoel e Ronaldo Coutinho. Não deixe de se inscrever, acionar a notificação, aqui os diversos vídeos que já publicados e os nossos canais parceiros, onde o pessoal também pode, vamos dizer assim, se inscrever, dar o like e acompanhar. Segunda-feira, 15 dias, terça-feira estendido, quarta-feira laninha, quinta-feira estendido, 15 dias, estendido na sexta, 15 dias e laninha no sábado. E o Peter faz segunda, quarta e sexta, mais Santa Catarina e vizinhos. Vamos aqui também ao nosso patrocinador, a Cegna, com o seu GPS agrícola, uma ferramenta importante para o homem do campo e que quem for, disser que viu a propaganda aqui no nosso canal, poderá ter um desconto no produto, na compra do GPS agrícola, promoção por tempo indeterminado. Então, Cegna, uma empresa catarinense, brasileira, de atuação na América Latina. E agora vem a propaganda. Você, agricultor, que tá vendo cada vez os insumos mais caros, custos de produção mais altos, temos que economizar com inteligência? Isso aí, Zé, adquira agora o seu GPS agrícola da Cegna. Ele é compatível com o GPS americano, com o GLONASS russo, o GALILEU da União Europeia e o BEIDOU da China. Diminuindo assim a perda de sinal e aumentando a precisão. Cegna GPS é livre, você não paga por atualização. Compre agora e você não paga mais nada por isso. Cegna é fabricado em Chapecó, Santa Catarina. A única empresa do ramo 100% brasileira. Cegna! O seu GPS agrícola. Os abraços a gente deixa agora pra quinta-feira. Como ainda não tinha visto todos os dizeres, tinha só dois, então vamos deixar juntar mais um pouquinho. Aí na quinta-feira a gente faz a relação. Aqui, de junho até julho, até começo de julho. Nós temos nessa área aqui, na região aqui do norte do Pará, litoral do Maranhão, norte do Piauí, litoral do Ceará, algumas áreas aqui do Rio Grande do Norte. Principalmente aqui, desde o litoral central, pegando o Recôncavo Baiano, passando por Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Natal, Rio Grande do Norte. Essa região aqui pode ter bastante chuva nos próximos 30 dias. Na área em vermelho, nesse tom de vermelho, é chuva moderada, forte. Aqui, mais moderada, com pontuais fortes. Aqui no Elefantinho também. Na área do Agreste, Sertão, da Paraíba, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco. Tu vê que avança um pouco aqui, a região do Cisal, Cea Alba. Então, pessoal, aqui dessa área aqui, a chuva ainda pode vir em uma quantidade razoavelmente boa entre esse mês de junho e começo de julho. Então, ainda vai ter uma situação boa de chuva. Até mesmo no Ceará, ainda pode ser um mês de junho bom nesse sentido. Ou seja, a estação chuvosa está esticando um pouquinho mais, como a gente já havia dito algumas semanas atrás. Nessa área aqui, a chuva é bem irregular. O que vier dentro da área verde e nesses tons de azul aqui, é lucro. Pega aqui o extremo sudoeste de Pernambuco, o oeste aqui, o sudoeste, o oeste aqui do Ceará, do centro do Piauí para baixo, o centro-sul do Maranhão também, toda essa parte metade oeste da Bahia também. Então, toda essa parte aqui, pouca ou nenhuma chuva nesse sentido. Tem chuva? Tem. Mas nada assim muito significativo nesse ponto. E toda essa parte vermelha, a chuva pode ser de moderada, pontualmente forte. E nessa área aqui caramelizada, algumas pancadas um pouquinho mais intensas aqui ou ali, mal distribuídas. O importante é que está indicando chuva. Quando a gente pega a anomalia daqui, nos primeiros 30 dias, grande parte do norte, do nordeste, fica com anomalias positivas. Chama atenção aqui, o litoral do Pernambuco, o sul do Pernambuco, Sergipe, quer dizer, Alagoas e Sergipe. Essa região aqui da Sealba pode ter alguns eventos ainda importantes de chuva nesse período agora. O nordeste da Bahia também, aqui abaixo. Essa aqui eu acho que deve ser algum erro do modelo. Não acredito. E se ficar também, não é a ausência total de chuva, é uma diminuição. Aqui, mesma situação. Nessa área branca aqui, chuva dentro do padrão. E quando chega nos outros 30 dias, que pega final de junho até final de julho, começa aos poucos a reduzir a chuva de maneira geral, ficando com chuva mais significativa nessa faixa metade leste da Bahia, área da Sealba, e já começa a diminuir a chuva também aqui nessa parte norte. Então vai aos pouquinhos encerrando a estação chuvosa nessa parte norte aqui. Quando a gente pega a quantidade de chuva total, do período todo, 46 dias, nós temos o quê? Aqui, chove bem nessa área aqui do Pará, Marajó, norte do Maranhão. Toda essa região aqui tem uma condição de chuva bem significativa. Então vamos ter nos 46 dias, toda essa região aqui com um bom volume de chuva. No norte, principalmente aqui no norte do Maranhão, norte do Piauí, boa parte do Ceará. Claro, concentra uma boa parte no mês de junho e comecinho de julho. Uma boa parte de julho já vai diminuindo, mas vocês veem que chove bem, principalmente aqui, nessa faixa leste. Por isso é a preocupação entre Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Acaju e Salvador. Essa área aqui pode ter dentro desse período, entre junho até final de julho, um ou mais eventos que venham trazer algum transtorno nessa região aqui por excesso de chuva. Você vê que ele avança um pouquinho na zona da mata, no Agreste, aqui no Rio Grande do Norte. Avança aqui também, quem sabe, até um pouquinho no sertão. Avança mais aqui no Pernambuco. Teve um que perguntou se podia avançar no Agreste. Avança em alguns momentos. Aqui, praticamente, quase toda a região da Sealba pode ter alguns eventos de chuva excessiva. Aqui na região do Cisal também, até no norte da Bahia. O litoral aqui, a região de Salvador, é um período que tem que ter muita preocupação nessa época do ano agora, entre junho e julho, em relação à chuva excessiva. Até aqui, no nordeste de Minas, norte do Espírito Santo, essa região aqui da Chapada e da Montina para cá, pode ter alguns eventos importantes de chuva, até mesmo Vitória da Conquista. Quando chega aqui de Jânio Quadros para cá, chove pouco. A metade oeste da Bahia chove pouco. O centro-sul aqui do Piauí, do Tocantins. Aqui, algum evento de chuva perdida pode ter. Alguma frente fria, algum ar frio que consiga trazer alguma chuva para Brasília e Goiânia. Norte, noroeste de Minas, centro-sul de Goiás. Geralmente, um, dois ou três eventos podem acontecer nessa região aqui. Aqui em Jânio Quadros, aquele que participa do temendo Instagram, deve estar passando um pouquinho de frio. Vai ter alguns diazinhos de frio lá com ele. Mas, principalmente aqui, chuva mais significativa. Quando a gente pega a anomalia, a gente pega aqui. Grande parte do nordeste fica com chuva em torno, acima do normal. Aqui, eu acho que deve ser algum erro, assim como aqui também. Mas aqui, não. Aqui está indicando chuva excessiva. Alguns eventos de transtorno podem ter na região da Sealba, partes do Piauí, do Pernambuco e região litorâneas, principalmente Recife, Maceió, Acaju e Salvador. Na parte leste da Bahia. Nessas áreas, o que tiver de chuva é sempre um lucro. Aqui, pode ser um outro evento importante, assim como na região do Mato Piba. É provável que mais lá na frente, conforme a situação da Laninha, nós tenhamos a chuva se antecipando aqui nessa parte oeste da Bahia. Lá por setembro, outubro, ela vem um pouco mais cedo. Porque a Laninha, a princípio que eu já vi hoje, está já dando uma antecipação. Ela está indicando uma quase sumindo agora em julho, mas depois ela volta a ganhar força e nós teremos ainda a Laninha durante o final do inverno, primavera e começo do verão desse ano e início do ano que vem. Ela deve, eu acho que, encerrar de vez, provavelmente lá por final de janeiro ou fevereiro de 2023. Com isso, pode antecipar um pouco a chuva aqui nessa parte oeste do Nordeste. E aqui, pode atrasar um pouquinho a estação chuvosa, esticando um pouquinho mais do que o previsto. E na parte da temperatura, dentro do padrão, temperaturas abaixo do normal, que se espera em função de excesso de chuva aqui e aqui nessa parte. E aqui, por causa de algumas entradas de ar frio, principalmente na Bahia, Norte, Nordeste e Minas e Espírito Santo, algumas friacas podem pegar essa região, principalmente aqui na Serra da Chapada e Amantina, algum frio mais forte em Vitória da Conquista, algumas áreas de serra aqui do Nordeste poderão ter alguns dias de frio que vão chamar atenção, deixando uma situação boa para quem lida com comida, com hotelaria e com vestuário de frio. Aproveitar, quem sabe, lá na semana que vem, algum friozinho mais forte. Já nessa semana, vai fazer frio aqui na Bahia. Teve um que me ligou aqui ontem, estava com 12 graus em Vitória da Conquista, deve ter dado uns 9, 10 graus hoje. Então, realmente, tem feito frio por ali. E aqui o pessoal pode se inscrever no canal, acionar a notificação, os diversos vídeos acompanhados, dá o like e nossos canais parceiros. E voltamos amanhã. Da Climatera, Ronaldo Coutinho.